Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é para, por fim, a rachadura dos pés, ressecamento do joelho e do cotovelo. Vamos lá? Então, vocês vão precisar de uma colher de sopa do hidratante corporal que vocês usam, 100 ml de água oxigenada para ferimentos, um vidrinho de glicerina bidestilada e 10 comprimidos de aspirina, também de óleo essencial a gosto. Vocês vão colocar os 10 comprimidos em uma vasilha e adicionar a água oxigenada para desmanchar o comprimido. Vocês não precisam machucar ele não, porque ele já vai derreter assim que vocês colocarem a água. Essa receita eu vi no Pinterest, eu fiz algumas adaptações, porque a receita original não leva hidratante corporal, nem o óleo essencial, só que é bom vocês colocarem, porque dá um perfume mais agradável na receita. E também, se vocês devem dar preferência a um óleo essencial que tenha funções justamente para a pele. fazer, né? Agora eu vou adicionar a glicerina, é o vidrinho todo. Gente, dura muito tempo, né? Dura aproximadamente 6 meses, é o tempo de validade, sim, e que rende bastante. Agora, ó, ficou assim o meu, agora eu vou adicionar 10 gotinhas de óleo essencial. Eu tô usando o de bambu, mas é bom vocês dar prioridade a um óleo essencial que tenha propriedade para a pele. E uma colher de sopa do hidratante que vocês usam mesmo. É bom que seja aquele para peles extra secas, né? Esse meu é para esse tipo de pele. Aí vocês vão mexer bem e depois colocar em um recipiente que vocês vão guardar, né? E aí é só vocês agitarem bem sempre que for usar. É... É... É a... Dei prioridade para usar à noite, né? Vai passar a noite toda. E aí pela manhã vocês vê se querem tirar. Ele fica tipo... Ele fica bem líquido, mas ele fica um óleozinho, tipo um óleo hidratante, assim. E como eu botei a essência e o hidratante, ele ficou bem cheiroso. Aí sempre que vocês forem usar, agite, né? Esse é um antes e um depois de pessoas que já usaram essa receita. Espero que sejam vocês também. Essa é a dica de hoje. Um beijo, Deus abençoe vocês e até a próxima!